MC Guimê se emocionou em casamento com Lexa que foi feita pelo padre Fábio de Melo, foto Manuela Scarpa, Brasil News, na noite da última terça-feira, 22 de maio, Lexa e MC Guimê resolveram subir ao altar para celebrar o matrimônio. Eles se casaram na Catedral da Sé em São Paulo em uma cerimônia conduzida pelo padre Fábio de Melo, e regrada de muito luxo e convidados famosos, apesar dos compromissos profissionais, o casal recém-casado, resolveu tirar alguns dias de descanso para curtir a lua de mel, o destino escolhido. Pelos dois foram às praias do Caribe, no entanto, a viagem acabou gerando uma certa dor de cabeça para a funkeira que acabou se estressando com o amado, depois de protagonizar novela da Record, Gabriela Moreira fala sobre papel secundário em Segundo Sol através de sua conta no Instagram, Lexa contou que o casal perdeu um voo que os levaria a outra cidade e isso parece que deixou a cantora bastante irritada, eu preciso dividir com vocês a experiência de perder um voo com essa pessoa, começou ela que estava acompanhada disse o marido, hoje deveríamos estar em ST, Martã, porém perdemos o voo e continuamos em Uraçal pensa numa pessoinha que ficou nervosa, quem era a amor que ficou nervosa, questionou Lexa, minha pequena, minha pequena, responde MC Guime, ela relatou ainda que ficou bem brava com a situação, saiba quanto custaram as alianças de casamento de MC Guime e LXA não, foi só o vestido da noiva ou até mesmo a festa de casamento de LXA, e o MC Guime que deixou os fãs impressionados, o par de alianças escolhidos pelo, casal para o grande dia custou uma fortuna e deixou os fãs chocados com o, valor feitas com 40 gramas de ouro 18k, diamantes selecionados e rubis, as alianças saíram por 100 milhares de reais, Bruna Marquezine da trabalho dor de cabeça na Globo Siga O TVF aciona o Instagram e fique por dentro de tudo, clique e toque aqui